Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Estou apresentando mais um episódio, quatro vezes por semana. Nós temos episódios do Tudo Sobre Ações aqui, tá? Dois no sábado, dois no domingo. Então, se você perdeu algum, volte, assista, tem uma playlist aí. 146 episódios tem no ar, tá? Não existe nenhum outro canal de corretora e de banco que tem tanto episódio de vídeos direcionados para te ajudar a investir em ações como aqui na Genial. Essa é a verdade. É a verdade no e-crua. Doa a quem doer, ok? Então, se inscreva aqui, abra sua conta, tá lá, ó. Quer o codezinho lá embaixo? Gratuitamente, tá? E participe aqui de tudo com a gente. Das novidades, das coisas da Genial, dos vídeos, da infraestrutura boa que a gente tem aqui no nosso app também, que muita tecnologia, né? Não trava. Isso que é o mais importante, tá? Eu estava em uma outra corretora antes de estar aqui na Genial, tá? A gente usava uma outra, não vou falar o nome. Era a pior coisa que eu já usei. Porque travava muito. Isso me irritava. Aqui não trava, ok? Bom, vamos lá, gente. Vou falar de vivo hoje. Acabei me estendendo ali, falando um pouquinho aqui. Mas o negócio é o seguinte. Por que é importante eu falar de vivo? Primeiro, porque faz tempo que eu não faço um vídeo. Segundo, porque o pessoal trouxe sugestão, né? Para eu falar. Terceiro, porque saiu uma notícia super irrelevante que pode aumentar o dividendo pago pela empresa. Isso tem uma alegria para todo mundo que investe. Por quê? Porque é uma remuneração extra, mais grana no seu bolso. Tá, então deixa o seu like, se inscreva no canal. E outra coisa. Falei isso umas três vezes já, mas se inscreve aí, pô. Se eu não te convenci até agora, pelo amor de Deus. Uma outra coisa. Me siga também nas redes sociais, tá? Nas minhas. Bruno Rosolini, lá no Instagram você encontra a minha conta. Você pode mandar uma DM, trocar uma ideia. Bruno Rosolini aqui no YouTube você encontra o meu canal também. E óbvio, se você no meio tempo não estiver seguindo a Genial no Instagram, por exemplo, ou por alguma razão não tiver a conta, como eu falei, abra aqui no QR Code e siga a Genial no Insta também, Genial Investimentos. Vamos lá, gente. Logo da Viva aqui, para você que não conhece, agora está conhecendo. O que aconteceu? Qual foi o fato? Por que eu decidi trazer esse vídeo para vocês? No dia 17 do 9, tá? Depender aí do dia que você está vendo esse vídeo, pode ter passado muito tempo ou não. A Viva anunciou que a Anatel aprovou um pedido que eles fizeram lá em fevereiro de uma redução de capital de até 5 bilhões de reais em no máximo dois anos. Por que isso daqui foi uma notícia relevante? Porque diferente de outras empresas, não dava para você aprovar uma redução de capital apenas com o board e com os acionistas. Você tinha que necessariamente passar pelo órgão regulador, que no caso ali é a Anatel, no caso da Vivo. Então depois da Anatel dar o ok, cara, isso daí basicamente foi visto assim como quase que a bola dentro do gol, sabe? Está assim quase chutando, quase fazendo gol. Só falta de fato o negócio sair. Então foi muito bem visto, inclusive pelo mercado. A decisão do por que eles querem fazer essa redução de capital basicamente foi motivada por uma pressão no lucro que a empresa está sofrendo nos dias de hoje por conta de duas variáveis, duas questões. Primeiro, você tem um custo de dívida mais alto da empresa, devido aos juros mais altos. Então isso está pressionando a despesa financeira que acaba pressionando a linha do lucro. E você também tem uma questão do leasing das aquisições do ativo da Oi, que também acabam pressionando a linha final do lucro. Muito embora essas duas coisas estejam acontecendo, Vivo está gerando um caixa muito bom, um caixa muito robusto, isso é o que é o importante. Agora, como o dividendo e o payout é em cima do lucro, se o lucro está pressionado por essas duas razões aqui, claramente a gente vai ter um dividendo menor. Então olhando um pouco para isso também, e dado que Vivo consegue operar e não tem problema nenhum em fazer essa redução de capital, isso de acordo com os analistas, perceba, fazer isso daqui vai ser um ponto muito interessante, porque os acionistas vão acabar recebendo uma remuneração via dividendos a mais. Olha, essa distribuição deve acontecer a mais entre 2024 e 2025. Vamos lembrar que isso daqui não é um negócio que vai acontecer durante todos os anos, é justamente por esse fato de agora, da redução de capital. Mas isso não quer dizer que não seja um dividendo saudável, não é isso, o dividendo aqui distribuído será saudável. Só que ele não vai ser recorrente nesse sentido. Então não é que vai acontecer de 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 até a perenidade. Não, ok? Olha só as estimativas, olha que interessante isso, pessoal. Antes dessa questão, certo? Da redução de capital, antes disso estar na conta, o que os analistas estimavam de dividendo para Vivo? 2024, 7,5. 2025, 8,3. Agora, o que eles estimam quando a gente tem esse novo fato na conta? Ou seja, essa redução de capital, que é um dinheiro, na verdade, vamos colocar em palavra super básica, é uma caixa de dinheiro que a Vivo vai receber e fala assim, toma, faz o que você quiser com isso, basicamente, vou colocar nessa palavra. Quando você coloca isso na conta, olha como vai o dividendo. Ele sai de 7,5 em 2024, estimativa, óbvio, para basicamente 11% em 2024, e em 2025 ele sai de 8,3 para basicamente quase 12. E aí você vê aqui o dividendo por ação, que é o valor bruto de dinheiro, mesmo valor que você acaba recebendo. Era 3, 3 e pouco, foi para 4, 4 e pouco. De novo, mais remuneração para você. Quanto mais ações você tiver na empresa, mais dividendo você recebe. Conta básica, se o dividendo é pago por ação, o que importa no final do dia? Você ter um número de ação cada vez maior, ponto final, não tem segredo nenhum. Agora, o que o pessoal acaba reclamando um pouquinho de Vivo? E eu acho que eu tenho que ser justo aqui para trazer isso para vocês. Primeiro, questão de preço. Está sendo um pouco difícil de você ter uma margem de segurança interessante para comprar, minha visão. E o segundo ponto, demora para pagar. Então, apesar de Vivo ter sim um yield que é interessante, já era interessante mesmo antes da redução de capital, vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros aqui. Mesmo depois disso, ficando melhor, as datas de pagamento desses anúncios são muito demoradas, são muito longas. Espero que aqui, nesse caso, seja mais próximo, seja mais rápido. Mas isso dá uma irritada, vamos ser bem sinceros. Por quê? Porque a gente gosta de receber o dinheiro logo. Porque você consegue reinvestir, você consegue aproveitar isso para aumentar a sua bola de neve, aumentar a sua carteira de forma mais rápida. E é muito importante isso. O tempo está correndo ao seu favor aqui. Então, esse é o ponto negativo. Agora, veja só a recomendação aqui dos analistas. Comprar. R$ 55,00 de preço-alvo. Antônio Cosmo, analista responsável. Pô, Bruno, como assim? Você acabou de falar que não tem margem de segurança para comprar? Por que está aqui comprar com margem de segurança? Você é R$ 55,00 de preço-alvo e eu te digo. Porque o preço que eu uso é diferente desse daqui. O Bruno Pessoal tem outro preço. Eu nem uso o preço-alvo, eu uso o preço-teto. Já fiz um vídeo aqui no Tudo Sobre Ações, mostrando a diferença. Então, é aquilo que eu sempre trago para vocês. A recomendação do analista, a gente tem que ser sincero, eu preciso ser sincero com você, é um indicativo. É uma sugestão. Não é uma obrigação. Então, você pode não seguir. Você pode, às vezes, não achar que faz sentido comprar. Você pode, às vezes, ter outro preço. Não tem problema. O interessante é que você consiga colher o máximo de informação possível para que depois você venha na sua estratégia e faça um aporte racional e você durma tranquilo. Beleza? Bom, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar aqui o gostei. Isso ajuda demais aqui a divulgar. Comenta aqui embaixo. Manda para um amigo. Pega o link. Manda no WhatsApp para alguém. Pô, se cada um mandar para uma pessoa, isso já ajuda demais. E olha, abra sua conta. Usa esse QR Code. Me ajuda aí, pô. Depois o pessoal vai ver que está vindo através do Tudo Sobre Ações. Beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado. Um forte abraço. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti